e eu dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamada de crowdfunding para melhorar este canal que é nosso Deus lhe pague com muita saúde e paz a campanha eleitoral de dois mil e vinte e dois já começou para o atual presidente ela começou no dia primeiro de janeiro de dois mil e dezenove o cara ainda não começou a governar está em campanha eleitoral desde que começou o governo não se espantem com a situação caótica do país não temos ninguém à frente do governo Ciro Gomes tem vivido a última década em campanha não tem outra função a não ser fazer campanha eleitoral o PSDB que tem se mantido vivo por conta do estado de São Paulo também não governa nas gestões em São Paulo são tentativas frustradas de manter o moribundo partido respirando ninguém menino sabemos que o PT também está em campanha Lula apesar de não assumir ainda sua candidatura é o candidato e as pesquisas dizem isso tem um ano desde que reconquistou os seus direitos políticos que vem se mantendo como provável vencedor das eleições do ano que vem mas agora quem já começou forte a campanha foi Rede Globo e o resto da mídia burguesa deste país finalmente encontraram o candidato da tal terceira via depois de tentarem vários nomes sem sucesso estão tentando emplacar o ex-juiz ladrão segundo deputado Cláudio Braga ele mesmo o juiz corrupto julgado e chamado pelo STF como juiz parcial ou seja um juiz desonesto que usou do poder do cargo público que exercia para prejudicar deliberadamente o inocente usou de métodos ilegais para tirar proveito para um grupo específico a burguesia a estratégia da mídia burguesa já está claro incutir no imaginário coletivo do povo brasileiro que Lula e bolsonaro são iguais e que a solução para combater a corrupção dos dois é o Sérgio Marreco Muro como sempre esta grande mídia burguesa é desonesto com o povo brasileiro é desonesto em sua forma de fazer política uma organização criminosa de alta periculosidade com o Brasil Fiquemos atentos às manobras desta canalha eles vêm para cima com força A campanha eleitoral e a mídia canalha texto de João Paulo Pereira para quem não sabe João Paulo Pereira é um professor católico e militante político estudou na UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia nasceu no dia 23 de junho de 1969 em vitória da conquista na nossa amada Bahia casado com Miralva Rodrigues Gostou deste vídeo então curta compartilhe comente se inscreva neste canal Jorge Lula Varreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h política literatura espiritualidade música teatro cinema humor amor sexualidade tudo junto e misturado com a própria vida obrigado pela força e aí